Boa tarde, Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e a gente fala sobre ganhar dinheiro, sobre educação financeira, sobre criar patrimônio, sobre ter capital e me perguntaram quando que é a hora de eu vender as minhas ações, quando que é a hora de eu vender minhas criptomoedas quando é a hora de eu liquidar meus ativos. E a hora é nunca, essa hora nunca existe na verdade porque a ideia é você ter isso para sempre, você ter a vida toda. Mas ao mesmo tempo eu vou dar meu exemplo aqui eu estava pagando um consórcio e eu dei um lance no consórcio para eu ter a oportunidade de ter o crédito para eu poder comprar um carro novo. Cara, eu fui lá, dei o lance, fui contemplado, liquidei o que eu tinha lá na renda fixa joguei na carta de consórcio e comprei um carro novo, estou com um carro novo agora e estou feliz Então eu comprei um Peugeot 2022-2023, é um carro aí que um ano, um ano e meio de uso e é um carro muito legal eu podia guardar esse dinheiro e daqui 20, daqui 30 anos comprar uma Mercedes, comprar uma BMW só que é o valor agora e o valor no futuro. E eu preferi agora ter esse Peugeot novo do que ter uma Mercedes, uma BMW daqui 20, daqui 30 anos. Eu estou com 31 anos, vou fazer 32 no mês que vem então eu teria 50 e pouco, 60 anos de idade. Então com certeza se você quer fazer uma viagem se você quer ir em um restaurante legal, se você quer comprar um carro novo, se você quer comprar uma casa você pode sim liquidar seus ativos e usufruir do seu dinheiro e fazer proveito disso Vou dar dois exemplos aqui só para vocês, tá? O Luiz Barsi, nosso queridinho, que é o maior investidor pessoa física no Brasil Esse cara está com 85 anos de idade e ele tem um patrimônio incrível Ele tem muitas ações ali, ele tem Klabin, ele tem Banco do Brasil, IRB, ele tem de tudo na carteira dele E ele é o maior investidor pessoa física no Brasil E ele está com 85 anos de idade Outro caso é o Warren Buffett O Warren Buffett é o Barsi americano Ele é um cara muito famoso aí, tem livro escrito e tudo mais O Warren Buffett está com 93 anos Então, mesmo que ele liquide o patrimônio dele inteiro Eu acho que ele não tem o resto da vida para gastar tudo que ele acumulou Então, quando que é a hora de você vender seus ativos De você liquidar algum bem, de você liquidar algum patrimônio É quando você achar conveniente para você, beleza? Esse dinheiro é seu, esse dinheiro você que trabalhou Esse dinheiro você que investiu E esse dinheiro tem que ser usufruído para você Ah, mas eu tenho um filho, eu queria deixar um patrimônio Ah, eu tenho mulher, eu queria deixar um patrimônio Tudo bem, deixa o dinheiro lá então E fala, não, esse dinheiro eu não vou gastar E eu vou deixar como legado para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família Mas você tem que aproveitar sim a sua vida, você tem que viver sim E você tem que gastar dinheiro também, beleza? Comprei um carro novo, tenho esse apartamento Estou planejando comprar uma casa Vou em restaurantes, faço viagens, vivo a minha vida Mas com moderação Não vou em restaurante caro todo dia Não comprei a BMW, que é meu sonho de consumo Comprei um Peugeot Não comprei a super casa que tem esse apartamento Então eu acho que você tem que ponderar Não é nem 8 nem 80 É 44, entendeu? É meio do caminho E você que tem que ver quando é a melhor hora de liquidar o seu patrimônio Então é isso aí, era esse o nosso vídeo Era o nosso recadinho sobre educação financeira Tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal Deixa o teu like, deixa o teu comentário Vou ficar bem feliz Valeu, tchau, tchau